E aí galerinha do youtube, beleza? Aqui é o Castella e hoje estou apresentando aqui um joguinho chamado Halken, esse joguinho está frio aí na Steam para baixar E é um joguinho futurista né, são uns robôs que você fica pilotando ele né, você fica dentro dele pilotando, e ele é um jogo multiplayer tá, é um jogo multiplayer e fica aí batalhando contra os outros inimigos Inicialmente você começa com um robô retruta né, ou seja, um robô simples, que é igual o meu aqui, tem algumas coisinhas básicas Vou ser interessante aqui, quando você está danificado, você aperta, olha, achei um aqui, que é isso Aqui ó, vou me esconder aqui ó, quando vocês estão danificados, vocês vão colocar um escondidinho aqui, aperta a letra C E o robôzinho começa a te consertar, você fica novo de novo Entendeu? Agora tem que se abrigar né, olha lá, você aperta SHIFT e ele fica voando, olha tá, é isso Olha, dois contra mim, dois contra mim, dois contra mim Vixe, deixa eu me abrigar aqui, me matou Você fica voando, você aperta o SHIFT e você acelera, olha lá, como aquele ali fez agora o inimigo Olha um joguinho bom, você baixa ele nas tiras aí, olha, ganhou um negócio ali, desbloqueou uma coisinha Você baixa ele nas tiras aí, faz o seu resisto E começa a jogar ele aí, no multiplayer né, e já eu ganhei um T-Deck Magic Toma Toma, me matou, me correu Tô gostando do jogo, dá pra passar um tempo Você fica ali dentro do robôzinho só, matando a galera Como eu disse, você vai criar uma conta aí né Vai baixar ele, quando você entrar, você vai vir lá, criar uma conta Você vai ter que ir criando sua conta, você vai botar seu e-mail Primeira letra, você vai botar a letra maiúscula tá E o resto minúsculo, e no final você bota Você vai botar um número, pra facilitar isso Olha a galera O seu cadastro Nossa, velho, quase nada pequeno Pra fazer o cadastro ele pede pra você colocar a primeira letra minúscula Ou maiúscula, tem que ver Só pra corrigir, primeira letra maiúscula O resto é minúscula, e por último lá você bota o número Ele vai ter uma setinha lá, pra você provar que você é uma pessoa humana Aí você puxa a setinha, até o último estágio lá Aí ele apareceu um bismi, olha aí o robô Então fica aí galera, tá apresentado aí, ganhei mais uma coisinha aqui São vários robôs por aqui ó Deixa eu fechar isso aqui Vou sair do team dietmatch aqui Tem a garagem aqui ó Aqui, com o tempo que a gente vai jogando, a gente vai ganhando dinheiro A gente compra esses robôs aqui, olha só Olha esse grande galera Tem esse aqui Tem esse aqui, olha o pagu que gigante é esse Muito bom O que a gente começa é esse aqui O fuleirinho Começa aí, você joga aí, escolhe aqui de dietmatch Começa a jogar com a galera aí Online O nome do jogo é Hawken Vou deixar o nome dele aí na descrição do vídeo Se não aqui ó, nunca tinha aqui o nome dele Hawken Procura na Steam aí, baixa e já deu Falou, espero que gostem do jogo, eu tô gostando Dê seu like aí, comente E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo